Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando lutas vierem te derrubar, formado e firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou nos monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja-te, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amém